Quanto é 19 milhares mais 7 dezenas? Primeiro vamos pensar no que são 19 milhares e no que são 7 dezenas. E a partir daí podemos adicioná-los. Então, 19 milhares seria literalmente o mesmo que ter 1 milhar 19 vezes. Então temos 1 milhar uma vez. Se tivéssemos 1 milhar 2 vezes, teríamos 2 mil. Se tivéssemos 1 milhar 3 vezes, teríamos 1 mil, 2 mil, 3 mil. E aqui o padrão parece muito claro. Se tivermos 19 milhares ou 1 milhar 19 vezes, teremos 19 mil. Então, 19 mil é literalmente 19 milhares. E depois 7 dezenas. Seria a mesma coisa. Poderíamos ter 7 dezenas. Poderíamos ter 10 7 vezes. Então, 10 mais outro 10, mais outro 10. E este é mais simples que fazer o 19. Apenas temos que escrever 7 dezenas desta vez. Isto são 6 dezenas. E agora 7 dezenas. Então, 7 dezenas seria literalmente 7 dezenas. Ou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, 7 dezenas é 70. E depois, se os quisermos combinar ou adicionar, teríamos 19 milhares. 10 milhares, 0 centenas, 7 dezenas e 0 unidades. Também poderíamos ter pensado nesta questão em termos de valor posicional. Em vez de listar os milhares e listar as dezenas, poderíamos ter pensado nos valores posicionais. Tínhamos 19 milhares, o que significa que queremos o nosso último algarismo, o 9, no lugar dos milhares. E depois, o outro algarismo, tínhamos 1, ficaria a seguir. Então, isto lê-se 19 milhares. E escrevendo os milhares aqui, ocupamos todos os valores posicionais vazios. Ou os 3 zeros que acabámos por adicionar. Os milhares podem ser representados por estes 3 zeros no fim. Em 7 dezenas, colocamos um 7 no lugar das dezenas. E, mais uma vez, tem associado mais um valor posicional, que é um 0 no lugar das unidades. As dezenas, quando dizemos dezenas, está implícito este 0 no fim. Então, os milhares adicionaram estes 3 zeros no fim, e 7 dezenas adicionaram um 0 no fim. E, mais uma vez, se o combinássemos, como vimos anteriormente, teríamos 19 milhares, 0 centenas e 7 dezenas. Então, de qualquer das formas, quer representemos os 19 milhares como sendo, literalmente, 19 milhares, ou 7 dezenas, literalmente, como 10 sete vezes. Quer pensemos em termos de valor posicional e adicionemos zeros no final, de qualquer das formas, a nossa solução seria 19 mil e 70. Aqui temos mais um. Temos 5 dezenas de milhar mais 22 milhares. Então, mais uma vez, poderíamos tentar resolver isto de duas formas. Primeiro, poderíamos pensar no que são 5 dezenas de milhar. Se tivéssemos 10 mil, 5 vezes, outro 10 mil, outro, isso são 3, 4 dezenas de milhar e 5 dezenas de milhar. Isso seria um total de 50 mil. 10 milhares, 20, 30, 40, 50 milhares. Então, 5 dezenas de milhar é 50 mil. Vamos escrever isto aqui, 50 mil, mais 22 milhares. 22 milhares. Lembrem-se do que fizemos com os 19 milhares. Se escrevêssemos 1 mil, isso seria 1 milhar. Se escrevêssemos 1 milhar duas vezes, isso seria 2 milhares. Se escrevêssemos isso 22 vezes, então isso seria 22 milhares. Teríamos 22 milhares. E poderíamos combinar estes números, 50 mil mais 22 mil, seria um total de 72 mil. Então, uma forma de resolver isto, a primeira forma de que falámos, é pensar no que representa 5 dezenas de milhar e 22 milhares, de forma a obter os nossos números e depois adicioná-los. Ou poderíamos resolver isto através de uma tabela de valores posicionais. Resolver isto pensando nos valores posicionais. Então, vamos colocar aqui uma tabela de valores posicionais e depois colocar o nosso primeiro número, que era 5 dezenas de milhar. Então, temos 5 no lugar das dezenas de milhar. 5 dezenas de milhar. E podemos preencher zeros nos valores posicionais vazios à sua direita. Não tínhamos milhares, centenas, dezenas ou unidades. Então, para dezenas de milhar, adicionámos 4 zeros à direita. E o outro número era 22 mil. Então, 22... Lemos isto como 22 mil, referindo-nos sempre ao valor posicional do último algarismo diferente de zero que temos aqui. Então, 22 e depois mil. E depois, para os milhares, adicionamos 3 zeros no fim, como anteriormente. E, finalmente, quando combinamos estes números, quando olhamos para os valores posicionais, temos agora 7 dezenas de milhar. Temos 2 milhares. Continuamos a não ter centenas, nem dezenas, nem unidades. Então, a nossa solução para 5 dezenas de milhar mais 22 milhares é 72 mil. Tchau, tchau. 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 Obrigado.